Olá, Paz e Bem! Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas para que esse testemunho dos santos possam atingir, incentivar e trazer esperança também para muitas pessoas. Paz e Bem! Hoje, dia 10 de março, nossa família franciscana celebra os mártires da Etiópia. Sacerdotes e missionários na Etiópia, mártires da primeira ordem. São João Paulo II os proclamou bem-aventurados na Basílica Vaticana, no dia 20 de novembro de 1998, Solenidade de Cristo Rei. Liberato Lourenzo Weiss nasceu em Baviera, a 4 de janeiro de 1675. Aos 18 anos, tornou-se franciscano, ordenado sacerdote, foi enviado como missionário à Etiópia. Samuel Antônio Francisco Marzarate, nascido em Biúno Superior, perto de Varese. A 10 de setembro de 1670, tornou-se franciscano aos 22 anos, a 5 de março de 1792, em Lugano, Suíça. Ordenado sacerdote, depois de um período de apostolado em sua pátria, foi enviado como missionário à Etiópia, onde sofreu o martírio. Miguel Pio Fassoli nasceu em Zerbo, perto da Párdia, a 3 de maio de 1676. Feito franciscano e sacerdote, exerceu seu apostolado em sua pátria por algum tempo e depois partiu como missionário para a Etiópia. Sofreu martírio com os outros dois companheiros. Três vidas semelhantes e diferentes, três franciscanos que teriam percorrido caminhos diferentes se a providência divina não os tivesse unido para sempre no caminho do martírio. Há muito tempo, a Igreja Católica se esforçava para restabelecer a comunhão plena e a união com a Igreja Copta, sem sucesso. Em 20 de janeiro de 1697, a Santa Sé abriu de novo a missão na Etiópia e encomendou-o aos franciscanos. O ministro-geral da Ordem fez então um chamado aos frades, buscando voluntários para a missão e muitos se ofereceram, entre eles, os três beatos. A missão tinha como objetivo unificar a Igreja Copta do Egito com a Igreja de Roma. Os frades Liberato e Miguel Pio foram destinados à Etiópia. O frades Samuel, a ilha de Socotra, no Oceano Índico, mas não atingiu o objetivo, regressando a Cairo, onde se uniu à expedição dos outros companheiros. No ano de 1705, um grupo de franciscanos saiu do Egito, junto a uma caravana de mercadores. Chegaram ao Sudão e presenciaram uma revolta militar contra o rei de Senar. Não puderam progredir o caminho e se estabeleceram em Alefum, cidade respeitada por seu famoso santuário muçulmano. Em 1708, o rei que havia vencido os rebeldes chamou os missionários a Senar. Pouco a pouco, dos oito franciscanos que haviam saído de Cairo, só restavam dois, Frei Liberato e Frei Miguel. Os demais voltaram ao ponto de partida ou morreram. Os dois beatos regressaram ao Cairo em 1710, sem conseguir chegar à Etiópia. Frei Samuel, com outros companheiros, não sabendo nada sobre os cristãos da ilha do Oceano Índico, evangelizada por São Francisco Xavier, foram em direção a Cairo. A Santa Sé decidiu, então, que tentaria novamente a viagem apostólica à Etiópia, desta vez seguindo pela Rota do Mar Vermelho. E em 20 de abril de 1711, encarregou os freios Liberato como prefeito apostólico Miguel Pio e Samuel, que colocaram-se a caminho para cumprir a missão encomendada. Saíram do Cairo em 3 de novembro de 1711. Chegaram a Gondar, então capital da Etiópia, em julho de 1712. O rei Justus o acolheu amistosamente. Mas a situação do reino não era pacífica, os europeus não eram gratos à população e a oposição ao rei era forte. Por isso, pediu aos missionários que esperassem a situação melhorar e passassem despercebidos, sem discutir com os cóptas sobre as questões religiosas nem se declararem romanos. O rei temia por sua continuidade no trono. Os frades levavam uma vida simples e pobre. Viviam da profissão que haviam aprendido. Ajudavam os doentes e aprendiam os dialetos locais. Contudo, a população começou a difundir mentiras contra os missionários, o que dificultou a convivência. O rei Justus, para evitar males maiores, enviou os franciscanos a outra província, Tigré. Entretanto, a crise política se agravou. O rei Justus ficou doente e seus adversários aproveitaram a situação. Mártires da Etiópia, Liberato Lourenço, Samuel Antônio Francisco, e Miguel Pio Fassolli, rogai por nós.